As doenças reumáticas mais comuns. Artrite reumatoide. Considerada uma doença inflamatória crônica, nela, há um ataque do sistema imunológico do paciente contra seus próprios tecidos, especialmente os articulares, responsável por dores e comprometimento dessas estruturas. Mãos, cotovelos, punhos, pés, joelhos e coluna, tendem a ser as áreas do corpo mais afetadas. Hoje, dados apontam que cerca de 2 milhões de brasileiros têm um artrite reumatoide. Embora suas causas sejam desconhecidas, sabe-se que ela é mais comum entre mulheres e pacientes acima de 40 anos, com prevalência alta entre aqueles de 50 a 70 anos. Os sintomas, todavia, são bem notáveis, e vão de inchaço nas juntas à perda de peso, mal-estar e rigidez articular às primeiras horas da manhã, após acordar. Artrose. A artrose é uma doença crônica bastante comum que causa dores nas articulações e decorre de uma erosão na cartilagem que protege as extremidades dos ossos. Dessa forma, os ossos passam a atritar, produzindo rangidos ao movimento. Nessa doença, as reclamações mais comuns dos pacientes são lombalgias, além de dores dos joelhos, mãos e quadris. Podem acontecer também dormência, formigamento e formação de nódulos calcificados. Ao tratá-la, sua progressão tende a ser amenizada, o que alivia e aumenta a capacidade de mobilidade articular. Fibromialgia. Quem convive com fibromialgia pode ter um quadro sintomático de muito sofrimento. Não à toa, essa doença causa dores e fraquezas musculares ao longo de todo o corpo, condições pioradas diante de estresse, depressão e ansiedade. Quadros de rigidez, perda de força, perda de sensibilidade, distúrbio do sono, alterações de memória e fadiga são bastante comuns nessa doença. Nesses pacientes que representam entre 0,2% e 6,6% da população geral, há alterações na forma como o corpo interpreta estímulos cerebrais e de receptores da pele. As muitas dores, apesar de difíceis, podem ser controladas com tratamento, que deve procurar associar medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e relaxantes musculares, à prática regular de atividades físicas moderadas e aos bons hábitos alimentares. Assim, retoma-se uma vida com bem-estar. O apoio psicológico também é fundamental nessa condição de saúde. Osteoporose. Especialmente após o avanço da idade, alguns pacientes podem apresentar grande perda óssea, na qual essas estruturas passam a ser quebradiças e frágeis. Nesses casos, ainda que a condição possa ser a de uma doença silenciosa, há um alto índice de quedas e fraturas, que podem deixar sequelas e dores, quando a reabilitação não é completa. A osteoporose é muito mais comum em mulheres, sobretudo após a menopausa, quando há diminuição dos níveis de estrogênio. Diz-se então, que ela se dá em circunstâncias nas quais não há renovação adequada da massa óssea, seja por baixo consumo de cálcio, de vitamina D ou outros fatores hereditários. Gota. Também conhecida como artrite gotosa, essa doença reumática se relaciona ao aumento de ácido úrico na circulação sanguínea. Esse ácido forma cristais que se precipitam e se depositam sobre as articulações, causando dor, inchaço e vermelhidão. A condição inflamatória pode ser acompanhada e tratada por reumatologista, e é muito comum o acometimento dos pés. Em casos mais graves, nos quais a doença já tem evoluído a um patamar crônico, o especialista indica também mudanças de hábitos relacionados à prática de atividades físicas e à melhoria de padrões alimentares, especialmente. Febre reumática. A febre reumática é uma doença autoimune que se desenvolve sobretudo em crianças e adolescentes em idade escolar, após uma infecção de garganta por bactéria estreptococo beta-hemolítico do grupo A. O micro-organismo em si não é incomum, e muitas pessoas entram em contato com ele sem desenvolver maiores problemas. Acontece que o organismo de alguns indivíduos, devido a uma predisposição genética, na hora de montar uma resposta contra a bactéria, confunde partes dela com partes do próprio corpo, iniciando um autoataque. Sintomas como dores nas articulações, nódulos abaixo da pele, comprometimento das válvulas cardíacas e movimentos sem controle dos membros do corpo chamam a atenção, e indicam quando procurar um reumatologista. Espondilite anquilosante. Mais comum em homens, a doença é crônica e inflamatória. Suas principais manifestações são as fortes dores nos joelhos, quadril e coluna. Não à toa, impactam diretamente as articulações do esqueleto axial, responsável pela sustentação do corpo. Para que o paciente conviva bem com essa condição, são indicados medicamentos apropriados e sessões de fisioterapia, as quais tendem a melhorar a amplitude dos movimentos das articulações afetadas, consequentemente, a aliviar seus incômodos. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like, e se não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.